Fala galera! Começando mais um Madrigamers. Hoje eu tô com o meu fogãozinho aqui, né? Gamecube. O pessoal disse que ele parece um fogãozinho, né? Um fogão de quatro bocas. Eu acho que ele parece mais uma lancheirinha, né, cara? Lembra a lancheirinha que a gente levava pra escola? Né? Não parece? Cara, adora esse videogame, cara. Adoro. E eu olhei antigamente, cara, lá na época, lá nas antigas, quando ele saiu, eu só vi ele uma vez, cara. Um conhecido meu tinha. E eu só vi um game, cara, também, que foi o Senhor dos Anéis, o Lord of the Rings. Né? E cara, eu achei bacana. Falei, pô, que gráfico legal. Na época eu tinha o Dreamcast. Isso aí era... 2002, por aí, 2001. Eu tinha o Dreamcast. E eu vi esse carinha, achei legal pra cama, mas eu não conhecia muito. Fui conhecer agora, depois de velho. E, galera, no outro dia eu fiz um vídeo sobre o GC Loader Lite China, né? Que é o GC Loader vendido do AliExpress. Que é um pouquinho diferente do GC Loader que a gente compra lá na página do fabricante, ou aí no Mercado Livre, que o da China é muito mais barato, né? E, como todos os vídeos que eu faço, eu gosto de fazer sempre a parte 2, pra dizer se ainda continuo achando bom, ruim. Por quê? Eu fiz o unboxing naquela vez, então não deu pra testar muito, né? Agora eu testei bastante, botei bastante jogos. Então eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês, pra dizer se ainda acho que vale a pena comprar o GC Loader Lite. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa! Uhul! Então, galera, passou a aberturinha aí, vou mostrar pra vocês esse carinha, né? O GC Loader Lite, ele tem uma diferença pro GC Loader normal, por isso que ele se chama GC Loader Lite, né? O GC Loader normal, você só precisa desse cartão aqui dentro, ele funciona igual um GT-MU, né? Você bota ali, ele substitui o leitor do GameCube, que esse leitor é, eu acho que, da sexta geração, né? É o mais complicado, é o que mais dá pau. É pior do que o do Dreamcast, Playstation 2, na minha opinião, cara, esse aqui é o que mais dá pau. Bom, então, voltando, o GC Loader normal que você compra aí, que custa mil reais, mais ou menos, né, cara? De oitocentos a mil reais, no Brasil, no mercado livre é mil duzentos a mil e quatrocentos, e na página gringa dos caras, você importando, se não for taxado, você vai pagar uns setecentos reais, né? Mais ou menos com frete. Esse carinha aqui no AliExpress vai pagar trezentas pratas. Então, qual é a diferença dele, além do preço? Ele não lê os jogos ali, ali ele só vai dar boot no Switch. Ele vai substituir o leitor, e das duas, uma. Ou você usa o leitor de cartão, que é esse cartão que vem junto, que é o Gecko, ele vem junto pra você colocar o cartão SD, ó. Ele tem uma entradinha de cartão SD. Ou você usa esse carinha aqui, que ele entra na porta SP2. Tá aqui, ó. Aqui é o cartãozinho nele, aqui, ó. Tá vendo o cartãozinho nele? Ele entra nessa portinha aqui, que é a SP2. Ó, vou até botar ele aqui. Eu retirei só pra mostrar pra vocês, né? Olha, gente, tá ali, ele fica fechadinho, bonitinho. Pronto! Porque essa porta é mais rápida do que a porta do Memory Card. E ele vem com os dois, por quê? Tem umas versões de GameCube que não tem o SP2. Então você pode utilizar esse carinha, que pra carregar o jogo é um pouquinho mais lento. Cara, é dois ou três segundos também, não é tão mais lento assim. Eu mostrei no outro vídeo, né? No vídeo parte 1. Beleza? Então vamos lá, vamos ligar esse carinha aí. E aproveitando, galera, dá aquele like, se tá chegando agora aí no canal, não conhece o canal Madro Gamers, bate no sininho, se inscreva, e bota pro sininho mostrando as notificações do canal. Valeu! Deixa eu ver ele no retorno. É isso aí. Vou botar ele aqui no cantinho. Vamos ligar o cara, gente. Vamos ver se dá pra vocês verem ele aí. Vamos ver, vamos ver. Dá, tá aqui, dá pra vocês verem. Vou botar aqui o controle. Olha, gente, estou usando aquele cabo adaptador de HDMI, olha. Sai ali, entra HDMI, ali na placa de captura que eu tô no PC. Vou botar aqui, vou até ligar aqui, ó, o OBS. OBS, Sam. É isso aí, galera. E lembrando, galera, vai estar o link dele na descrição. Pena que acabou a promoção dele no AliExpress, tá um pouco mais cara agora, né? Eles vão pagar a faixa aí dos 300, 300 e pouco reais. Ele até anteontem tava saindo a 190, cara. Muito mais barato. Ah, e antes de ligar, teve uns caras, né, que botaram aí nos comentários. Alguns eu até apaguei, que tavam bem grosseiros. E outros no Facebook lá. Isso aí é uma porcaria. Isso não presta. Gente, só porque você tá utilizando uma segunda maneira de puxar os jogos, pra mim já presta pra caramba. Pode ser na SP2 ou aqui na entrada de memory card. Pô, cara. Só de você não ter que comprar um CD. Cara, a maioria dos games de GameCube tá custando 500 conto. E os jogos mais difíceis de achar, mil e poucos reais. E, pô, cara, não leva mal. Até agora, além de você trocar de lugar o local de botar, em vez de usar só um cartão SD, usa dois, no caso, né? Porque ele já vem com o cartão SD na placa interna, pra você botar ali. Ele vem o kit até com chave de fenda. Mostrei no vídeo parte 1, que vai tá aí embaixo, aí também na descrição. Tá? Cara, além de você ter que utilizar o segundo cartão SD, eu não vejo nenhum outro problema. E é muito mais barato, cara. Eu rodei jogo pra caramba aí e rodou tudo legal. E mó galera falando, ah, isso aí é mó porcaria, isso aí não presta. O bom é aquele lá, que só precisa de um cartão. Tá, beleza, mas aí tu vai pagar mil prata, melhor pagar 300, né, cara? O cartão SD aí custa 100 reais. Mesmo assim, o outro acho que tu vai ter que comprar também, que eu não sei se... eu não sei se vem junto. Mas enfim, é só pra dizer que, cara, na minha opinião, já vou dar o spoiler, vale muito a pena. Tá, tá funcionando muito bem. Deixa eu botar aqui em tela cheia. E o pessoal, ah, tem incompatibilidade com alguns jogos e tal. E até agora ninguém falou, até se vocês souberem algum jogo que é incompatível da pau, com GC Loader Light China, manda aí no link, manda escrito aí os jogos que dão pau, que eu não encontrei. Né, e até perguntei pra galera que tava reclamando, ah, isso aí dá pau com os jogos, e tal. Pô, cara, você sabe algum lugar que diz aí quais são os jogos? O pessoal não respondeu, né? Então vamos lá. Tá aí o som rolando no PC. Olha aí, essa é a entrada dele. O outro fica aqui a lista de jogos. E esse aqui, tu tem que apertar o B e o A, né, e trocar pro cartão SD. Só por causa disso, cara, o troço é uma porcaria? Não, não é assim, né, gente? Pode atirar tudo bem, o outro é melhor, mais rápido, mas também é mais caro. Agora, não é por isso que esse é uma porcaria, gente, né? Existe assim, existe uma coisa boa, e tem uma outra que é melhor ainda, beleza, agora dizer que, ó, uma delas é uma porcaria só porque é inferior, não, aí não chega a ser lixo, né, gente? Muito bacana, gostei, e eu prefiro pagar esse valor, velho, eu não vou pagar, ainda mais é que eu não sou fã de GameCube assim, absurdo, eu não vou pagar mil e poucos reais, porque se eu posso pagar 300, velho? Vou botar aqui o 007, gente, que eu não jogasse, 007 do GameCube, é bem bacana, o Nightfire, tem dois, tem um outro que eu não lembro agora o nome, e gente, lembrando, se for comprar qualquer coisa no AliExpress, vá pelo link aí, tá na descrição, e se você não for comprar o produto do link da descrição, pode entrar nele assim mesmo e ir na procura do AliExpress, que o AliExpress já sabe, que você veio pelo canal Madro Gamers, e eu ganho uma mixaria aí, ganho uma comissãozinha legal pra ajudar o canal, valeu galera, obrigado pela força aí, gente, galera, a gente ontem aí, pô, comprou junto aí, chegou junto, vamos lá, vamos 007 aí, olha aí galera, cara, demora mais ou menos a mesma velocidade de um Everdrive de Super Nintendo, ó, pra carregar um jogo, a pessoa falando, é lento, demora muito, aí, pronto, TheFull, tá aí galera, e aí, tá aí, funcionando, eu tô sem memory card, tinha que comprar um memory card desse carinha aí, do meu fogãozinho, que eu não tenho, Continue with Valve Save, Continue sem salvar, vou tirar aqui o mouse, né, Olha aí galera, viu, rodando bacana, eu prefiro comprar o mouse barato hoje em dia, cara, o dinheiro não tá fácil, a vida não tá fácil, ainda mais depois que a gente vira adulto, a vida não é fácil não, olha aí galera, vou aumentar um pouquinho o volume, vou pular a introdução, né, eu tiro no pneu do carro, uhuuu, tem que acompanhar aquele carro vermelho, e não deixar os outros carros, ó, são jogaços gente, ó lá, tem que proteger o carro vermelho porque a mulher tá nele, tem que proteger a mulher, mas isso aí, já vira o game, né, rodando lindo, coisa mais linda, vai ficar um pouco escuro, cara, porque eu tô na placa de captura, gente, tá, eu não, eu não tá ligado direto na TV, eu podia ter feito isso, né, agora eu tô pensando nisso, porque eu não configurei a placa de captura, eu já queria gravar logo o vídeo, ó, perto B, ó, gente, o pessoal dizendo que é uma porcaria só por causa disso, ó, vou botar outro jogo, cara, joguei bastante games, rodou muito bem, ficou muito legal, Resident Evil rodou muito bem, olha aí, vamos lá, Resident Evil 4, olha aí, galera, demora acho que até menos, hein, do que um Everdrive de Super Nintendo chinês, hein, o pessoal reclamando que demora muito pra entrar no jogo, tá brincando, velho, o pessoal tá muito fresco, cara, tá reclamando demais, respeita aí a opinião da galera, mas eu acho, dizer que é uma porcaria só porque demora dois segundos a mais, velho, então tá, vocês estão com o grano aí, querem pagar mil e pouco, paga aí, eu não, eu quero pagar o mais barato, desde que funcione aí, tá funcionando muito bem, tá funcionando muito bem, não vou cortar esses pedaços pra vocês verem os longos, agora eu vou cortar, era só você ver o tempo que demora pra iniciar a cutscene, e olha que tá com o cartão SD vagabunda, hein, olha aí, galera, rodando lindo, maravilhoso, deixa eu ver ali no retorno, é, acho que a imagem tá boa, tá aí, esse jogo aí, eu joguei muito pouco, cara, eu até peguei ele, que eu quero jogar ele legal, né, olha aí, galera, bom, já deu pra ver, né, depois eu tenho que só procurar na internet, eu ia fazer isso, eu te gravar o vídeo, esqueci de novo, eu tenho que ver uma maneira de, dar um reset nele, que eu não sei, se existe uma maneira de dar um reset, ver se existe, né, uma combinação de botões, que a gente pode, olha aí, olha aí, pra mim vale muito a pena, gente, os Star Wars eu não vou botar, porque a musiquinha de Star Wars vai me dar, nossa, os Star Wars são sensacionais, vai me dar direito autoral, olha, gente, vou botar o Sonic 2 pra rodar, olha, gente, isso é demorado, pessoal, é uma porcaria, demora demais pra entrar no jogo, pô, cara, tá de sacanagem, tá avisando que eu tô sem, membro de Carlson, vou baixar um pouco, esse jogo é alto, o som dele, eu adoro a trilha sonora desse jogo, gente, sensacional, vou pular ali, esse jogo é sensacional, esse jogo é sensacional, gente, follow me, escape from the city, follow me, follow me, olha ele, gente, jogaço, joga isso muito no Dreamcast, jogão, né, gente, olha aí, rodando lindo, vou botar mais um, gente, vou botar mais um game, depois eu vou descobrir se tem uma maneira de dar o boot aí, eu tenho que procurar isso, vamos lá, galera, não se esqueça de se inscrever no canal, hein, lembre-se de não se esquecer, vamos lá, SP2, olha aí, vou botar outro jogo que eu gosto pra caramba, cara, todos esses jogos rodaram, jogos, todos esses jogos rodaram lindo, 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 esse beautiful, cara, meu Deus, que jogasse, beautiful Joe 2, olha aí, gente, onde que demora pra ler o jogo, tá de sacanagem, pessoal malha tudo, reclama de tudo, eu nunca vi, cara, inclusive eu tô fazendo umas dicas pro cara pagar um pouco mais barato, vai que tu tá sem grana, tá com o leitor estragado, compra um bagulho desse e tu já tem um GameCube voltado à vida, né, cara, e o pessoal xingando, cara, esse jogo é mó barato, pessoal adulto, né, é como se você estivesse dentro de um filme, né, cara, ele tem umas partes que fica meio Matrix, assim, você fica lento e apertando o L, se não me engano, isso é um jogaço, velho, ó, vou pular as historinhas, né, olha, cara, carrega super rápido, indo muito bem, pô, não dá pra pular esse tutorial não, hein, pô, eu acho que não, hein, olha aí, galera, cara, o joguinho de plataforma com porrada, assim, é muito maneiro, cara, aí, chegou a galera, vai ser aí, galera, gostaram, vira aí, roda muito bem, muito bacana, vale muito mais a pena, na minha opinião, o cara que tá com o Gamecube estragado lá e não joga muito Gamecube, comprar um desse, cara, agora tu tá com uma grana subrando, né, não quer usar esses artifícios, que nem a porta SP2 isso aqui e deixar só o interno mesmo, que eu não vejo problema, cara, isso, né, até agora eu não encontrei ainda incompatibilidades de games aí, vamos ver, tô tentando encontrar, aí eu quero ver as incompatibilidades de game, e se eu souber mais algumas informações, eu faço a parte 3 pra vocês aí, valeu galera, olha que legal, velho, muito maneiro, cara, um terço do preço praticamente, e se você comprar no Brasil, se comprar direto na página do cara aí, tu vai gastar aí uns 700 reais, 600 reais pra comprar lá fora, e da Correio ser taxado, né, então, cara, melhor comprar na AliExpress, 300 quanto, eu acho que ainda tem unidade de 200 e poucos reais, se encontrar vou botar no link aí abaixo, valeu galera, beijo no Gordo, 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 Gordo,